Bom dia, gente! Agora sim, oficialmente pra vocês. Bom dia, né? Falando. Gente, hoje, sabe aquele jeito assim que você tá só existindo, pela misericórdia de Deus? Então, gente, hoje o Pedro acordou a gente, 5 horas da manhã, no susto. Ele caiu da cama. Tô tendo noção? Olha pra vocês verem o que aconteceu. Ontem de noite, ele dormiu no berço. E aí, ontem, tipo assim, de madrugada, ele acordou pra arrumar. Aí, o Igor foi, fez uma madeira pra ele. Eu fui dar pra ele. Sabe quando, tipo assim, você tá assim na cabeça, tem que pôr no berço, 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 e dorme? Pois então. E aconteceu o quê? Eu dormi. E ele caiu. Assim, gente, a gente coloca o berço do lado pra ele não cair, né? E também, a marinha tava no canto da cama. Mas mesmo assim, gente, ele anda, é perigoso, e aí ele acabou caindo. E bateu a testinha, assim, gente, foi um susto. Aí, só pra vocês entenderem, gente, a Maria Alice, a gente tá tentando deixar ela dormir com as crianças. Só que ontem não deu certo, e ela acabou dormindo na noite com nós. Aí, o Pedro dormiu no berço, ele tava no berço, gente. Só que ele acordou de madrugada, e eu coloquei ele aqui, aqui. E dei uma madeira pra ele, fiquei esperando ele dormir, e caí no sono também. E vocês sabem, gente, que eu coloco o berço aqui pra não ter perigo de cair. Só que, gente, mesmo assim, ele tá muito esperto, ele acha que ele vem engatinhando aqui e caiu. Entendeu? Ele acordou, eu acredito que ele acordou, foi engatinhando até aqui e caiu. Entendeu? Isso que eu acho que aconteceu. E, gente, foi um susto. Mas um susto. Aí, a testinha dele tá bem roxinha, sabe? Mas, graças a Deus, ele tá bem. Né, Pedicinho? Aqui, gente, tá bem roxinha aqui. Ô, dó, mãe, ô, dó, mãe. Sentei aqui pra falar uma coisa pra vocês. Como a gente é ingrato com as coisas, com a vida, né? A gente tem que se autocorrigir a todo momento. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Eu arrumei as crianças pra poder ir pra uma escola. E aí, assim que eu saí no portão lá embaixo, começou a chover. Aí, como vocês já podem imaginar, não tinha como eu levar as crianças pra escola. É porque eu tenho o Pedrinho, né, no carrinho. A Maria Alissa ainda. E é longe, um pouco longe da escola, assim, sabe? Bem longe. Então, a gente ia molhar muito pra poder ir. E eu não sei dirigir, gente. Tipo assim, na verdade, eu sei dirigir carro automático. Eu até dirigia. Só que o carro que a gente tem aqui não é automático. Então, eu não sei dirigir. E eu não tenho carteira também, então, pra ficar andando aqui na cidade, não tem como. E eu tô sozinha em casa. E aí, eu liguei. Brava, assim, né? Entraço comigo. Pra desabafar mesmo, sabe? Reclamando. Deus ainda foi tão maravilhoso comigo, gente. Porque, assim, eu esqueci de contar nos antigos stories, porque não deu tempo. Mas Deus ainda preparou uma carona pras crianças. Assim que eu saí do portão, eu olhei, assim, gente, pra farmácia. Tinha uma pessoa conhecida da minha confiança. E eu pedi carona pra ele, pra poder levar as crianças pra escola. E eu, ao invés de agradecer a Deus, gente, eu simplesmente fiquei frustrada. Liguei pro Wilker. Brava. Não com o Wilker, né? Mas brava com a situação. Falando, amor, a gente tem que dar um jeito na nossa vida. Porque tá muito difícil, assim. Que tá chovendo todos os dias. Não tem como levar as crianças. O que que a gente vai fazer? Gente, eu me vitimizando totalmente, totalmente. Colocando o meu problema super assim, não sabe? E aí, gente, me aconteceu uma coisa. Tipo, que eu vejo que foi Deus mesmo. Porque tocou muito no meu coração. Eu já vou contar pra vocês. E eu resolvi contar isso daqui, gente. Pra servir também pra vocês. Que tão me assistindo. O tanto que a gente é ingrato com a nossa vida, né? E, de repente, gente. Eu entrei no YouTube. Fui fazer o Pedrinho dormir. Entrei no YouTube pra poder assistir um vídeo. E me deparo com esse canal, gente. Só pra vocês entenderem. Não tem nada a ver com divulgação. Não tô sendo pago. Não conheço essas pessoas aqui, gente. Foi um vídeo aleatório que o YouTube recomendou pra mim. E são um casal que tão contando, né? A sua vida aí. Como eles vivem com um salário mínimo. Eles vivem com mil cento e poucos reais. Eles têm três crianças. E, tipo assim, gente. Se vocês veem a carinha deles. Que felizes que eles estavam contando no vídeo, sabe? Tipo assim. Não tava reclamando em nada. Nem se vitimizando. Tava, tipo assim, ajudando as outras pessoas também. Como eles se organizam com a vida deles. Eles têm três crianças. E estão, tipo, vivendo a vida deles. Lutando, gente. Eu acho que eles lutam pra sobreviver. Pra conseguir ter o alimento. E eu aqui reclamando, gente. Uma coisa tão banal, sabe? Enfim, gente. Senti no meu coração de compartilhar isso com vocês. Porque às vezes a gente coloca nossos problemas, assim, tão grandes. Assim, sabe? E a gente esquece. A gente é tão egoísta. Tão egocêntrico, né? Sabe aquelas pessoas egocêntricas. Que foca só no seu problema. E a gente esquece de olhar, sabe? A gente tem que aprender a olhar mais pro mundo. Olhar pras outras pessoas. E parar de reclamar. Uma coisa tão banal, gente. Que é tão fácil. Sabe? Eu tenho solução. Uma coisa que eu não precisaria tá reclamando. Não precisaria tá me estressando. Ó céus, ó vida. Enfim. Quis compartilhar isso com vocês. E eu senti no coração de compartilhar isso com vocês. Já pra quem me pedir perdão. Pra Deus. Já me senti arrependida. Falei, meu Deus do céu. Eu já entendi, Senhor. Já entendi o recado dos céus que o Senhor me deu. Tá? Eu já entendi. E... É isso. Vou deixar pra vocês o vídeo aqui. Se vocês quiserem acompanhar. Na verdade, gente. Vamos... Gente, só pra deixar muito claro pra vocês. Isso mexeu comigo. Mexeu muito comigo. Porque eu já tive nessa situação também. Sabe? Eu... A gente já viveu até de favor. Sabe? Tipo assim. Eu morava na casa do meu irmão. De favor. Não tinha condições nenhuma. É... A gente passava muita dificuldade. A gente já aconteceu assim. Deu... Às vezes não poder beber o leite do João. Porque se eu bebesse ia faltar pra ele. A gente já passou por isso. Sabe? E... Eu não reclamava tanto na vida. Igual tipo... Às vezes eu reclamo. Às vezes assim. De coisas boas mesmo. Sabe? Mas que... Eu sinto que... A gente não pode ser assim. Entendeu? E... Gente... Hoje em dia... Tipo... Como se diz... Minha vida assim... Deus transformou. E eu quero muito, muito sempre lembrar. E sempre ser muito grato. Tudo que Deus fez por mim. Sabe? Porque Deus já me tirou... Dessas situações. Que a maioria das pessoas vivem, né? E é exatamente isso. Que essa seguidora mandou aqui. Gente... Quando eu vi... É... Essa situação. Eu fiquei pensativa. Sabe? Eu falei... Poxa vida. Eu vou fazer uns stories. Vou contar pros pessoal. Que me segue. E quem sabe assim... Talvez a gente não consiga ajudar de alguma forma, né? É... Eu até procurei ela aqui no Instagram. Eu achei ela também. Comecei a seguir ela. É... E é isso, gente. Eu acho que é válido vocês acompanharem o canal deles. Porque, assim... Ela posta vídeo ainda, sabe? Esse vídeo que eu vi foi vídeo de um ano atrás. Mas ainda eu fui lá ver o canal dela. Já se inscrevi lá também. E eles postaram vídeo, assim... Recentemente. E eles continuam com a mesma vida assim mesmo, sabe? Porque eles têm pouquinhos seguidores. Eu acho que é quase 5 mil seguidores. Enfim, gente. Vou deixar o canal deles pra vocês. Aí é com vocês, gente. Eu sozinha não consigo. Eu tô aqui pra compartilhar. Mas agora é com vocês. Se vocês quiserem acompanhar. Eu acho que vocês vão gostar. Gente. Eu sei que jurar é pecado, né? Jurar em vão é pecado. Mas, assim, gente. Por Deus do céu. Como se diz. Eu não tô mentindo pra vocês. Eu não sabia que ela era minha seguidora. E aí eu tava aqui olhando o direct. E ela simplesmente respondeu no direct. E a minha seguidora... Eu fiquei muito feliz, gente. Tipo assim... Eu tô procurando aqui a... Nesse um decido que tá aberto. Que é a mareta de cocô. E ela é minha seguidora, gente. Eu fiquei muito feliz em saber. Nossa, de verdade. Tipo assim, eu tô mais feliz ainda em saber que ela é uma seguidora. Diante de Deus, gente. Eu não fui olhar no direct. Se eu tivesse visto, eu ia saber que ela era minha seguidora. Mas eu só segui ela no Instagram. E tentei pra contar pra vocês, né? O que tinha acontecido. Mas ela é minha seguidora também. Eu tô muito feliz. Achei que eu ia ser. E aí, gente. Aconteceu assim. Na hora da palavra, na visita. O senhor falava assim pela palavra. Que ia ser usar de alguém pra me ajudar. Que ele tava vindo a... Gente, acabei de ir arrumar a cozinha ali. Na verdade, não lavar a louça, sabe? Tipo assim, lavar... Limpar o chão e varrer. E a mesa. Que eu tava trabalhando. Eu não tive tempo de fazer isso. Mas, gente. Agora eu vou aqui cuidar desse cabelo. Vou até pegar aqui os produtinhos. E eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Vocês querem que eu faça um tour no apartamento pronto, né? Tipo, depois dos móveis aqui no meu canal no YouTube? Eu vou perguntar aqui pra vocês. Vou deixar até uma enquete aqui se vocês querem ou não. Tá? Então, vamos sair de casa. Ó. Vou ficar me fechando a porta. Pronto. Vocês acham que eu ia sair? Quero ver quem vai acertar. O que eu vou fazer hoje, gente? O que vocês acham que eu ia fazer tudo?